Canal Rian Mix CDs, a referência em CDs ao vivo no Pará. Atenção, é rock doido que vocês querem, então vocês estão no lugar certo. Preparem-se, preparem-se, pra conhecer o comandante da pressão imbatível. Vocês, o foda do caqueado, DJ Daniel, a pressão, Dani. Chegamos, águas lindas! Bagulho doido, todo mundo toca. Quero ver, é fazer desse jeito. Querida! Cheguei! Chegamos, águas lindas! Feliz 2023, galera! Chegamos nessa porra! Vai começar! Querida! Cheguei! O primeiro aquecimento! Cheguei! Cheguei! Quem tá solteiro, bota pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! E só quem tá solteiro, joga essa mãozinha lá pra cima! Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, bora começar, bebê! Os piti tão com fome, 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 tá com fome! Tá com fome, tá com fome! O pressão bate e devora! Olá! O empresário, o baldinho da Grametsa aí, vocês beamed! Os pitbulls pegam, pegam, pegam! Bora começar, o macday! Os pitbulls pegam, pegam, pegam! Pega, pegam! Foi atrapada os pitbull que garmona! Foi atrapada os pitbull, que garmona me choca! Foi atrapada os pitbull que garmona me choca! Só pitbull de raça! Aniversário do meu parceiro! Alô, fé que bem? Só pitbull de raça, só pitbull de raça! Me toma batidão, me toma, toma batidão! E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Só quem tá feliz, só quem é sincero Quem nunca traiu Joga pra esquerda, joga pra direita Bora liberar as energias positivas E 2023 Chegou Lava em fogo Para a máquina Meu parceiro Moisés Na produção Bora começar a banir Ele vai te pegar Ele vai te pegar E vai pegar você Meu parceiro tá a expressão da produção No áudio O Anderson Show também Na pinguinha Pode meu parceiro Gaspar E aí Gaspar tá tudo certo aí meu irmão Fica calma é bebê Olha meu parceiro GD prostituto Tá aí o John Robb Então curta a pressão A pressão que tu vai ter Então curta a pressão A pressão que tu vai ter Ele vai te pegar Vai pegar você Pode meu parceiro John John Bora John John É você E aí DJ Rafael Como é que é Alô GG do esquina Ele é a primeira dama Tudo, tudo, tudo Pirainha Bora É o imbatível do Acachou E aí meu parceiro Meu brother É periquito Ivanildo veio diretamente Lá do bingo E passar o ribeio com a gente Olha Ivanildo Parabéns Felipe Jack Eu quero saber quem é do Paissandu aí Quem é do Paissandu Bota a mãozinha pra cima aí Quem acha que o Paissandu Vai ser campeão 2023 No campeonato Parainse Joga a mãozinha pra cima aí Quem é do Papão Joga a mãozinha pra cima Agora batindo a palminha E batindo a palminha E batindo a palminha E abicolô E abicolô E abicolô E abicolô Cabe a torcida azulina aí Quem é do Leão Joga pra cima Quem é do Leão Joga pra cima Emo Emo Vai meu áudio Toma revoada Toma revoada Toma revoada É pra enlouquecer Vai vagabundo Agora a pressão vai aumentar DJ Daniel Pressão Olha meu parceiro Fernandinho Tá ali com a gente Pro Fernandinho E abicolô É a minha joseboda Essa aí também O filho A filha O pai e a mãe Foi a minha joseboda Essa aí com a gente Toma revoada Toma revoada Toma revoada Toma revoada Toma revoada Toma revoada Torajelo Apazio É agora, é agora, é agora Vagabundo Tô viciado nessa porra Vai valzinha Pode ver o parceiro Alambra O meu parceiro Renato Tato Bora Renato E ele é a primeira dama Vai O meu parceiro Abrão Pitbull E aí Abrão, tudo certo meu brother Tá aqui no O som da tremidinha do norte do Brasil O Daniel Pressão Bora É uma loucura O Daniel Pressão É uma loucura Quando ele tá tocando Bora você ter Bora, bora, bora você ter Tu vai me dar no seu piranha Dentro do helicóptero Tu vai me dar no seu piranha Dentro do helicóptero Tá ali, tá ali, sal Sal, sal Bora Pitbull Pega essa cachorra Bora Pitbull Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Cinco Quatro Três Dois Um Lá vai fogo Ai meu Deus Eu tô passando mal É o Daniel Pressão Vai do passinho Do passinho Do Meu parceiro Jirinho Rex Bora Jãozinho JP Eu gosto muito disso Isso é muito legal E aí Charobino E aí Charobino Chama o Sapinho agora Moisés Vai 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 E aí meu parceiro Niu Mala Aqui do lado DJ Rafael Mano Que assim Será que tem puta aí? Depois da onda do Sapinho Vem a onda do Pantera Code Rosa Vai Vai Olha o meu parceiro Boca Music Gente é brabo Porra O meu parceiro RD Vai Os irmãos Samuel e Daniel Tá aqui com a gente Toma Tô viciado nessa cor De fazer Tô viciado Dessa porra Meu parceiro Júlia Silvana, alô Júlia, alô Silvana, sai da frente, não tem que eu tô fazendo um cadeado, sai da frente, não tem que eu tô fazendo um cadeado, é rock de latão, é rock de impressão. Mas quem tá com saúde aí, quem se garante até nove da manhã, sem arredar o pé, joga tudo pra cima, Guajon, guia o pressão, tá no comando, empatidão, 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 empatidão. Olha meu parceiro Magnei, bora Magnei. Áudio, som. E aí, pime, que doido. Fala, chulapa, fala. E toma, 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 toma no batido, não vai pra cima, 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 não vai pra cima. Já deu meia noite, eu só quero curtir, mas eu sou casa do minha mente. O meu parceiro Leilson também, o príncipe da sua barquia antes. Ele tá aí com a gente, abraço pra você Leilson. Tá aqui no nosso 4.0. Fala, buceteiro. O Anderson Show também, ele é Letícia. Que eis? Que eis? Tá tudo certo esse aí, viu Letícia? Toda você, que se for da porra, toda eu vou tacar em toda você. Que se for da porra, toda eu vou tacar em toda você. Fala, buceteiro. Eu vou tacar em toda você. Sabe qual é, buceteiro? Bora. Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Ano Novo. Vinte e cinco já foi. Bora. Bora, piriquito, bora isso que entrando, bora, bora, bora. Agora. E o quê? Toma, toma, toma pau. Toma, toma pau. E toma, e toma, e toma, e toma. Vai, meu, empate, meu. E a galera vai fazendo o caqueado, bora. Faz o caqueado, faz o caqueado. E aí, Jaquinho? Caqueado. Hoje, domingo, tem o lançamento do legado, né? Caqueado, toma, 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 toma. E não para. Daniel já tá na área. Ninguém fica parado. Daniel já tá na área. Meu parceiro, é Bebora, é Bebora. Caqueado, quanto o bravo tá tocando. É muito pra cima, Lobinho. É o áudio som na parada, papai. Pega, 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 pega essa caçorra. Pega, pega, pega essa caçorra. Vai, puxa e dá-lhe um pé. Agora puxa e dá-lhe um pé. Isso! É só o aquecimento, Bebê! DJ Daniel Pressão A gente vai casar Agora é que... Alô, Júlia! Alô, Silvana! E a nossa história! A nossa história de amor Ei! Você está ouvindo as melhores do ano! 2023! A hora de amor Chegou! E o nosso empatinho Vai detonando Olha o Piriquito Vem diretamente do Bengola Amiga Ayla, para a Brenda Vai com a gente também um abraço Do meu parceiro Gerente Carlos Do Mercantil dos DJs Pouco a pouco o coração Perdebendo a fé Perdebendo a dor Vem diretamente do contigo Salva-me da sua idade Vida meu Curiô! Jala ele com a gente! Valeu! Tá curtindo o empatinho! Ai, me fudeu Salve essa música Agora que começou Bora curtir! Daqui a pouquinho vai lá o reggae pra quem gosta Olha meu parceiro Júlio Vagina ao lado Vira o desequilíbrio pra viver Meu parceiro Edu Bop Bike Vira o Iedu! Será que eu vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu vim batível começando Bora, bora, bora Alô Moisés, sempre nome De Betfênix, jogos online É com Betfênix, é número um Faça a sua aposta na número um Betfênix, a verdadeira paga da hora O meu parceiro GG, o melhor lanche GG da Nike, dois quina lanches O meu parceiro Edu Boto e Bike Edu Boto e Bike O sininho do Nova Vida também E toda só a galera aqui com a gente, valeu! Daqui a pouquinho tem Reggae Bratinho Júlio! E chama Lula! Bora, Jarobino! Tchê! Se brigar, os pit vão pegar E se brigar, os pit vão pegar Vai! Bora, pit pega Pega, pit pega Pega, pega, pega Os pit bull já estão mil graus O meu parceiro Xerobinho e toda a galera Os moleque doido do Ananita aqui com a gente Valeu, Xerobinho! Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Marcelo e Carla Da Assistência Técnica Master Sound Nós é pit bull Eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Vai! Priscila Marques Emersão da conveniência dos amigos E... O aquajon tá lotadinho Daqui a pouquinho tem show! Bora, pit pega Vai! E só quem tá solteiro Vai jogando lá pra cima Só quem é sincero Quem é o que atraiu Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga, joga, joga Ali tá de sol Sol, 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 sol Um, dois, três, três E aí! Uou! E o quê? Tava gostosa demais E o bonde não resistiu E quando vem ela passar Fez assim, assim, assim O bagulho tá doido aqui no Agostinho O bonde passou só de nave E ela não resistiu Quando viu nós passar Fez assim Tá doidão, o boladão Tá doidão, o boladão Tá doidão, o boladão E aí, buceteiro Estou nervoso Tu tá travado Eu estou nervoso Olha a bala da tropa Porque você jogou Só pra mim Bora, meu parceiro Adam Sim Eu passei no Boca Açaí do Albério Roberto Baic Priscila Martins Jonas Da loja JF Multimarcas Bora pra cima Sushi e yakisoba Decora Depois Nasce, ó Vai E toma, toma Batidão Do caqueado Batidão E a galera Vai fazendo o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E pra lá E pra cá E toma batidão E toma batidão Vai pressão Vem minha corneta Bora É assim O bagulho tá doido Vai, meu imbatível Meu parceiro pelado Tá aí lá Tagela Passa Aumenta na área Para Fernando Moraes Para Jelos e Mouras Para que o rock vai ser doido Vai ser doido Vai ser doido Hoje o rock vai ser doido Vai ser doido Vai ser doido E o aquachão Tá só carinho Vai, aguas lindas E aí, Jô Jô Fala assim, Jô Jô Bora, mano Que hoje o rock vai ser doido Se liga, irmão Que hoje vai ser na pressão Bora pelado Bora, tá aí lá Alô, pegando o Borás Alô, Jô Zimbardo Alô, Jô Zimbardo A costureira oficial das equipes Bora, Jô Zimbardo O meu parceiro Dodô Alô, Dodô Dodô O saldo também tá Vai curtir da bagaceira E vai curtir da bagaceira E o braço vai detonando E toma batidão E toma daqueado E toma batidão E toma do gingado Joga pra direita, pra esquerda E vai doidando Joga pra direita, pra esquerda E vai doidando Sacode Todo mundo louco Louco, louco Tá todo mundo louco Louco, louco A audição digital Tá chegando o som do povo Rapaz, hoje todo mundo Vai ficar doido aqui no Aquashow Tá todo mundo louco Louco Bora, Jô do Brasil O meu parceiro Anderson Show E a Letícia Casal polêmico Me diz o que é isso Que o DJ tá mixando Todo mundo tá maluco Todo mundo tá pirando 2023 Polêmicas novas Bora, Jô Gastando, bebendo Não me leve a mal Eu tô tirando onda Na audição digital Um, dois, três, quatro E hoje, domingo A nossa festa vai rolar Louco, louco A primeira do ano Na quadra do vulcão Louco, louco A audição digital Tá chegando o som do Joga o dedinho pra cima E vai girando Girando, girando É o Taisalde Tá chegando Girando Eterno Claudinho Pra essência R.D. Mala Nas asas da emoção Vai, vai Lava Jato FF Tal das Tato A nova é o parceiro Valdir da Miramês Bora, Valdir Valdir Agora a gente Brasilvana Vai doidando tudo Meu irmão Segura aí Taisalde ostentando E a novinha vai pirando Tá carrafa de Xandão Tá cerveja Eu tô chegando É o mano O Mickey está tocando DJ Lua agita É o branco e Dadá Então se liga na partida É o Jonathan Promô Tem Gideisson na pressão E o quê? Italo Promô Tem o seu... Vai docebo Girando, girando É o Taisalde Tá chegando Vai girando E vai girando A mão pra cima Vai girando Girando E vai girando E novinha Vendo embalo E no final da festa Eu te pego no meu canto Tira, tira Moisés, mulher gostosa E não tem não, Moisés Vai Vem pra cima, pai Bora O baile do comandante Daniel Pressão já está no ar E aí, meu casal Show com o Merriê Filho do Jairo Meia noite Eu só quero o Cusque Mas, mas, mas Eu sou casa do Minha Mente Fica assim Bora, barbicha O Jonzinho JP Tá aí, Jonzinho O Juninho Rex também Lá, Jonzinho O GG da Nike Bora, GG da Nike O Juninho Vagina Cadê o Vagina? Os irmãos gêmeos Daniel DJ Daniel Bora, Daniel Você e o Samuel Segura aí Putaria não Putaria sim Putaria não Réveillon da empresa Dos irmãos Putaria não No aquachão Pagulho doido Putaria sim E a galera Pegue o Tido E toma E toma E toma 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 e vai dançando E toma E vai dançando E bora E agora Diga a gajada Aqui no PPG Mas o Tulo Tá O Tulo Vai comer E aí, GB Amiga Nelma Baranel Beniel Também tem com a gente Pra Liel Os Xaropim Os moleques Os doidos Eu já não vi Tem com a gente Meu parceiro Éber Daqui a pouquinho Tem aquela tua É pra te chorar Lembrando Do passado Dá um sorriso aí Pro seteiro Vai Mas me solta Para a cara Agora Já que tu é Daqui a pouquinho E aí, meu parceiro Jalisson Pega, pega Pega essa caixão Alô, Abraão Pega essa caixão Daqui a pouquinho Tem show Vamos pra cima E aí, Valdir Tagra Mendes Prepara seu coração Para, Valdir Prepara que hoje A noite Que eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Patrão Valdir Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama o dia Tagra Mendes Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pro suprimento É que tu certo Certo, certo Certo, sem sentimento Valdir Tagra Mendes É que eu jogo Sem sentimento É o homem Tagra Mendes Para, Valdir E a mulher Nada vai quebrando Bora, Perguido Alô, Leilson Já já tu vai dançar Aqui a nossa marca A gente tá aqui a boquinha Tu é bola Depois tenta no pé E vai fazendo o bebeu E vai fazendo o bebeu Bora E agora Só quem sabe fazer O caquear da ponteira Bora que até nove da manhã Te liga aí Pega de caralho Pega de caralho Pega de caralho Pega de caralho Vai no movimento Vai no movimento Vai no movimento Vai no movimento Pega essa cachorra Olha meu amigo herói Você aqui do lado Pega essa cachorra Pega essa cabela Pega essa bora Parceiro MG Bora, MG E aí, Karina Bora, Samuel Bora, Daniel Olha meu parceiro WR2246 Baratinho aqui Ai, ai, ai Os nossos carradores Da fazendinha E toma, 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 toma Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair E aí, gerente Que calor Meu beijo vai te viciar Pinguim sem polêmica Sem choro do face Viu? Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair 2023 da paz Leva o seteiro Muita sofrência Esse show é foda Alachou Hoje ele tá de pai sandu O germe os 4.0 Também a Miriam Pega a Miriam Dorme no rock Ai, não pode Ai, não pode Bora Vai doidando De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica na boca Que vai do peito bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica na boca Que vai do peito bolado Não pode ser Não pode ser Não pode ser Peraí, peraí As mulheres solteiras Não pode ser Só para as solteiras Primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher E aí, Abraão Pitbull E aí, Abraão Pitbull Hoje o bandido escolhido Foi você E me bota, bota Que fode, fode Gostoso Família de outra Mila do Bada Maroca Aqui com a gente Valeu Meu parceiro Máquinei ao lado Bada MG Pra cima, meu irmão Bem gostoso Bem gostoso Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher E aí, Abraão Hoje você ter um escolhido Foi você Tanizo, Tanizo, Tanizo Parabéns para o John John Também do corte Valeu John John Parabéns, Morinho Felicidade Múciozão de vida John John do corte Alô, Jarlison Danilo e Daniel Os primos Black MG Meu parceiro Baird Também o Web E o que acontece em Vegas Morri em Vegas E vai pra cima E vai dançando Sagundindo, balançando E vai pra cima E vai dançando Sagundindo, balançando Tô realizando um sonho Eu não acredito nisso Não acredito nisso E breve nos cinemas E é o impossível DJ Guga Pra mim teu mais pica Caralho Pedro C10 Amiga Marcilane Valeu Marcilane Eu não preciso de ninguém Essa é de quem essa aí, hein? Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo E agora? Sozinho boto minha vida em perigo Eu só, eu sózinho Boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a geota E aí Edna Pontoja Ao lado De pagar Eu vou lá e pego hoje de novo Aê Tá, tá, tá Vai pra cima Aparelhagem tradição Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já fiz Isso Moisés Vermelhou Moisés Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei Vermelho no telão Aí tu libera os lenses Pra ficar combinando tudo Não quis Eu sei Eu sei Eu sei Vai produção Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse O GG da Nike Tá aqui comigo Bora GG O homem do esquina lanches Tô com saudade da nossa amizade Vai pra casinha Vai pra casinha Me perdeu e não se encontrou Mas agora se não fosse tão tarde Não vou me dar bem Pode dançar um pouquinho Dança um pouquinho Vai 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 Novo imbatível áudio som 4.0 Pra você meu som Assim Assim Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro O gerente Carlos e doida Aí foi o suficiente pra inventar Para show Pô, deixa eu procurar teu vinheta aqui Porra O meu casal show Eu já não parava de ligar Anderson show e Letícia Anderson show e Letícia O Henrique o barbeiro Quer deixar o Henrique Quer deixar o Henrique Quer deixar o Gêmeos na régua Dona Henrique O Júlio O Júlio O Júlio Silvana O Júlio Silvana Alô com o Júlio Silvana E quem vai se render em nome desse amor E aí meu casal Júlio Silvana Olha como é que é Patrão docinho da Beth Fênix E aí? Começando outra vez Passando De gaçado Já passou Remédio Para os corações Divididos Para todo casal Que se ama De gaçado Resolvidos Vai Charopinho E aí tem meus moleques aí com a gente Doideira, meu irmão Orgulho ferido Abraço Charopinho Em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ô sequência gostosa E aí meu parceiro Abraão Pitbull Vem com Juliana Marques Segura Eu não sou capaz De te esquecer jamais Sabana, dá uma aliviada bacana Em você encontro a minha paz DJ Boca Music Bora Boca Eu não sei quem sou Claudina Gromid E aí Jálison Como é que é pai? Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre vou Ele está de pena Frango, é? Eita, terei Pois é que um dia Vamos se encontrar Depois Para que já já Deixou o bebê A gente vai se amar Papai Fogo Eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Toca! Toca pra mim DJ Daniel DJ Daniel Já 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 Vamos pra cima Meu amor Obrigado Obrigado Tu gosta Não é pro seteiro Você me amou Do jeito que eu te amei Tá casal? Tá amando? Ou tá carreira sola? Abandonado Eu acreditei Largado Acreditei Isso Alô GD Esse é o nome Da emoção E os flores Você me lembra Agora o que Olha meu parceiro Periquito Para Periquito Eu quero ir Com você E não me deixei Sem o seu amor Vai Por favor Diga Me perdoa Amor Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Já já A gente aquece Tudo Aceito tudo De você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco o meu jogo Olha meu parceiro William Tribulado Vai do sushi Olha que salva de hora O melhor sushi Já me deu Fecharam com o imbatível Fecharam com o Daniel Brassão E no banheiro Sempre reclama Pois é Smix O homem das imagens Do 4.0 Meu sentimento não Tem que rolar uma sequência Assim pra galera dançar Meu irmão Já já tem Rock doido Você não pode saber E o que é Que sou nada sem você O primeiro CD ao vivo do ano Se você partir E amanhã O batalho YouTube Canal Rio Mix e CDs Eu não vou aceitar Aceita né Você está ouvindo o set mais contagiante do momento Minha namorada Minha namorada já está sabendo O John John dos cortes Estou traindo ela com você É McNein Seu namorado está me ameaçando Dizem que vai dar Olha o parceiro Ilha Tribulado pra cima Marinhão Feliz Feliz 2023 Feliz 2023 Feliz 2023 Feliz 2023 E aí Os prostitutos 4.0 Alô E aí Carol Zunda O que é que tu quer? Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido O que é que tu quer? Eu quero ficar com você Aniversário do Felipe Pra cima Felipe O Felipe A Luciana Milora Não pode pegar a corda Calma Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo Do teu lençol É a primeira do comandante De 2023 A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor E é É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Galera dança Galera indoida Pensando em você E o teu corpo? Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer E aí Acó Eu canto pra você Vai, Carlos Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Entendi Alô, Gegê Quero encontrar você Onde? No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Para você inteiro Alô, Pequinha Fala assim pra ela Volta Eu te juro Que Deus tá colado Com você É bem Então Volta A impressão Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer E aí Aguas lindas Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Quem tá apaixonado Faz o coraçãozinho Aí em cima Que eu quero ver Quem tá apaixonado Que tá com o seu Grande amor do lado Aí Joga pra cima Libera e vem comigo Quando eu chego Perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca De abraçar Vai Sei beijar E não desgrudar E quando eu chego Perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Esse som aqui é muita onda Te liga aí É o amante querendo ser atual Querendo tomar o lugar Do atual A miserable Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil Que nada é tão ruim Ô amigo Rodrigo Você é a minha vida Amiga Ana Lima Você é o que eu preciso E ele é meu Alô meu parceiro Júnior Vagina Não é só com mim Não perde pra parar Não me peça Tá aí Daniel Porque eu não vou ficar bem Fala pra mim Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem A Josiboda Estava alunecendo A Josiela gosta de dançar Isso aí Para o Fernandinho Pra cima Porque eu me acostumei E aí Priscila O filho do Fernandinho Também tá aí E a filha também Só mais essa Pra fechar com chave de ouro A sequência Louquinho Vai meu áudio Você é minha presa Como loma Vou te dançar Imbatível Áudio Som 4.0 Vai é tudo Não tem pra onde fugir Como um preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem olhar pra mim Vou beijar sua boca Sinto veneno Fala pra mim Vai Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Dança Dança pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você É o áudio Som na parada Papai Isso Deixa no escurinho Moisés Deixa no escurinho Que a gente vai começar Bora começar? Bora Bora se dá Hoje eu quero Perereca No morro do saco Hoje eu quero Xerequinha No morro do saco Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha E aí meu parceiro E bora fazer a coreografia Agora Bora 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 Olha a coreografia Do Tic Toc Pra cima Boca Music O escarador do Samir do Alga Já deseja a todos Um práspero do novo Meu irmão E vem 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 Abusou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no revés ela sentou Quatro Abusou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem Olha meu parceiro, o xaropim e toda a galera com a gente Ela jogou o rabão lá na sede O Felipe tá comemorando o aniversário dele aqui, Felipe Tudo na tropa do homem E no revés ela sentou Aqui no prédio do Egito Piquinha vai te devorar O piquinha vai te devorar Vai pressão, vai pressão Sai com o dinheiro, bora Pega 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 Os unindo, nova vida Joga a pratinha também, pela primeira vez Curtindo, aguacindo, sal, de som, valeu Os unindo Bora, mãozinha Já já tem show do áudio Logo o Marcelo de Guilherme de volta E vamos pra cima, bebê Não abaixo e nada a festa Até agora Até agora Já tá lá, né, de garçado? Eita, piquinha, moleque doze E tá chegando em fevereiro Rock doido No âncora, né? Ah, Zedinho, você desce A noite do cabaré dos prostitutos, toma Primeira edição vai ser do clube âncora Você vê, o imbatível de som e mais atração confirmada Ainda vai confirmar, na verdade 11 de fevereiro A noite do cabaré no clube âncora Bora, meu casal, show DJ Daniel Pressão E a primeira do ano Áudio som 4.0 E aí, DJ Rafa, Brasil Meu amigo Edu Motivike Bora, Edu O meu amigo Valdir da Grã-Mendes Bora, Valdir, abraço Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana falou pra Beltrana A ciclana contou pra Bertrana A ciclana contou pra Bertrana Que caiu no vidro da metrana Parece que dá Agora você caiu sem quase sem grana Com pé doa, com pé doa A comédia você me deixou O meu amigo Valdir da Grã-Mendes Fudeu tudo, hein Tomara, 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 Tomara Que puta safada, elas querem sentar com o macarrão Que puta safada, elas querem sentar com o macarrão Que puta safada, elas querem sentar com o macarrão Olha o meu parceiro, o sucesso Alô, sucesso, você também, tá aí Quebra tudo, vai O monte das maravilhas dançam pra valer E cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Dançando é um esculacho, deita no chão, vai Senta, 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 senta de cabeça pra paz Senta, senta de cabeça pra paz Senta, senta de cabeça pra paz Já já vamos dar uma esquentada na galera Vamos arrumar sem show do áudio E a gente chega hoje O Réveillon do Aquashow E a primeira do ano Novo imbatível áudio som 4.0 É o vimbatível porra É o vimbatível porra Alô Áudio som 4.0 E toma, 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 toma Era isso que tu queria, então toma Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, é Só quem tá feliz, joga tudo em cima, é Quem não tem hora pra jogar em casa, faz barulho Vai ver o vimbatível Levante as mãos, que faz o ar A mega aeronave Sacote, aguachão, vai O hílio atribulado para a Priscila Apagado o pelado, não chegou o pelado não Agora, umas cedo vim ali na frente Olha o vimbatível, olha, olha o vimbatível E aí, Alâmbara, Bárbara Meu vimbatível dá expressão, baratales E aí, Alâmbara, Bárbara E aí, Alâmbara, Bárbara E aí, Alâmbara, Bárbara Vamos que vamos, parceiro Periquito, como é que é, Periquito? E aí, meu parceiro Éder, como é que é, Maninho? Bora, bom cedo, bora, bora Aí eu não consigo nem gostar É o aquecimento! Bora, GG da Nike! Do parceiro Jarlison, abra um pitbull Meu Deus! É... DJ Daniel E a galera vai sacudindo, o Daniel vai pipocando, o adressão assim A Patricinha abalou, e a moçada... Alô, show, tu lembra da época? A Patricinha abalou, e a moçada parou A Patricinha abalou, e a moçada parou, detonou A Patricinha abalou, e a moçada parou Imbatível áudio som Áudio som morindo E a moçada parou, e a moçada parou, e detonou É só o aquecimento! Vai! Vai! E toma, 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 toma É por causa da pichação! Sacode a lata display! A Mega Aeronáve! A Áudio de Luz! A Áudio! 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 Agora até sabe, vamos ver como é que dá esse som aí! O som tá perfeito! Well, you know I must be leaving And there's sadness all around Which I'm okay with feeling Cause I know our love is strong We gotta make it Fala, Diego, cadê o jubileu, hein, meu irmão? Daqui a pouquinho, o bichão do embatido! Rapaz, que festa é essa, hein, Diego? Mais uma vez, a gente hoje, lado a lado, com o nosso bovão Os nossos passageiros, os nossos seguidores A gente só tem a agradecer o carinho de cada um Muitos eventos hoje Mas, já diz aquele velho ditado, né, Helen? É muito áudio na tua cabeça E tu sabe que... Quem é áudio, vai pro áudio, porra! É dançado! Eu quero abraçar também o meu amigo Heli, Heli, Elcio e toda a galera do Gerasal de Projeto de Som Automotivo Som Automotivo Fuxiqueira 4.0 Mais uma com a marca Geração de projetos de som automotivos do Pará Grande Heli! A galera pede, a gente toca, pai! Segura aí! O amigo Jairo do Getafe, é do Jairo, tá ali, abraço! Ele tá aqui curtindo o áudio, né, Jairo? E o imbatível detona! Agora, herói, como é que é? Vai! Vai! Os charopinhos, o moleque doido, você vem tá aí com a gente, vai no charopinho! Daqui a pouquinho tem um dia aqui no segundo tempo! O nosso parceiro Jean também, valeu Jean! E aí, Gaspar! Toma! A galera pede, a gente toca! E aí, Mocha Music, como é que é? Anderson Show! Bora, Lele! Tudo certo, hein, Show? Só no whisky! Já já tem um aquecimento, já já tem show do 4.0! Vai, meu alto, vai, meu alto, vai, 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 vai! A última e a primeira do ano! Comandante Daniel Pressão! Bora, Guchy! Ela fala que quer crime, eu sou criminoso, ela é da zona sua, eu sou criado rudo! Ela fala que me ama, mas não me engana, que vagabundo nato não se apaixona! Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo! Com o amigo Tala Expressão! Com o amigo Tala Expressão, tá aqui do lado da produção! Com a precinha doida que entra no canto! Com a amiga Ellen, com o jacaraé, bora mestre! Leve ela nos altos, pra ela vir o Rio Tutio! Pega a visão como o complexo tá lindo! Com o parceiro Alain, bora a Bárbara! O homem que comanda a bachada, Edu, bota e bike, sua moto, sua bike em boas mãos! Mais uma da empresa, Doze Irmãos! Reveillon do Aquashow! Sucesso total! Geovundi Jackson! Clima ensolarado, lima de piscina, cervejinha e churrasco! Família tocada, caiu na balada, peço a meu Deus que proteja meus aliados! Pois é, nossa vida é muito louca! E eu já fui ser bem como ela! Bora Fernandinho! Mandadão que testa! Josibaldas! Wilha Tribulado, bora Wilha! Tarde é! Lanta na vida, pra nós embraçar! Chama essa danada que tão doida pra ser! E meu parceiro Abrão Pitbull! A tecinha vem da pista passar! Abraço você, Jalisson! Todas elas querem entrar! É o pôs e do rúdio! Águas no techo! Só pra quem é vida louca! E aí águas lindas! Conheço um cara que é da noite! Da madrugada! Que curte várias fritas! Várias baladas! Ele gosta de viver! E viajar! Sem medo de morrer! Sem medo de arriscar! Não atira no escuro! Um cara ligeiro! Faz um corre aqui e ali! Sempre atrás de um dinheiro! Jogar pra perder parceiro! Não é comigo! Esse cara é bandido! Aham! Objetivo! Um bom malandro! Conquistador! Tem naipe de artista! Pique de jogador! Impressiona no estilo de patife! Roupa de shopping! Artigo de gripe! Sempre na estica! Cabelo e escovinha! Montado numa 900! Azul novinha! Anel de ouro combinando com as correntes! Relógio caro! É claro! De marca quente! Anda só no sossego! Sem muita pressa! Já já tem show do áudio! No momento que interessa! Ele já tem! Uma cavazade? E liberdade, meu bem! Vocês estão diante do imbatível áudio som digital 4.0! Bora bater continência! Vamos bater continência! O comandante está na área! Está na área! DJ Daniel Pressão! Pressão! Solta o batidão, meu DJ! Começa assim agora! Mais de 10 anos! Meu parceiro Vanildo e ele, esposa! De história aqui no áudio! Bora querer! Bora falar de abogu! Já já tem show! Ainda não descobri porque me abandonou! Em torno só de você, meu mundo sempre girou! E me fazia tão bem! DJ Daniel no jubileu já está na área! O DJ Daniel! A trilogia está formada! Já já vamos pra cima! Ainda não entendi o que fez você partir! O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim! Um preço alto eu paguei! Lava aí, eu de novo! Incomplexo! I O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou E aí meu parceiro Zino Magina, como é que é? O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Davidson dançou na nozes Por caminho É nozes Eu quero ouvir, quero ouvir, quem sabe Solta a porta, sai a colchão Galera GBM O que é? Que a felicidade está Vindo dor John Robb, o prostituto buceteiro Viveu uma... Um, dois, três e agora Alô Felipe, essa sequência aí que não dá maluco Já pode fazer o vídeo chamada e pedir desculpa e pedir pra voltar Um dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer O que? Eu estava pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando Baixinho É buceteiro É só ser Na, 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 na Foi como um filme de amor Não deixa eu apertar aquela impressão E agora Só quem sabe eu quero ouvir, quero ouvir, fala pra mim, ó Me deixa aqui a dor Juninho, JP, na hora, Juninho E meu amor por você acabar Feliz 2023, Maninho Foi, foi Já, já, vamos pra cima Já, já, tem show, galera Já, já, tem o Jinguinho de volta O TBT do comandante DJ Daniel Pressão E os lindos momentos E os momentos E o que? Que eu nunca esqueço Fala agora Eu te juro, não deu Você Sinto muito, não deu Bora, Edu Vai, Daniel Pressão Você sobe, vem Edu, moto e pai de Meu parceiro DJ Ronaldo Pressão Tá aí toda a galera O lado Nova Vida Rapaziada do Bada Maroca Um abraço pra vocês aí, viu Araceldino CN Comunicação Visual Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Olha aí meu amigo Leozinho Qual Leozinho? E eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Meu casal show E aí, Edu Uma de tanto Não deu Fala Você me enganou Me deixou triste Se tu muito, não deu Sequência massacradora Daqui a pouquinho Direguinho O Zé retorna E a gente vai pra cima Direguinho Eu quero ver agora Quero ver agora Você me feriu Vai E o que? Eita, pressa Acaba não, mundão E aí, sucesso Vocês Segura aí Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era até sempre Isso é amor Uma doce mentira Vai, Brasil Já se abençou Medfênix A verdadeira Paga da hora O sucesso Ele gosta da vinheta Né, sucesso Tá aí, Daniel E aí, Jiu Jiu Primeira vez que eu amo Você entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sonho bom E aí? Te amo, te amo, te amarei Olha aqui Já já tem você de volta Com amor Que é pra gente ir pra cima Fazer a onda hoje Forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás Todo carinho Que sinto por ti Fala Eu não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração Que te amou E aí, Breda? Do beck Fala, Jarete Carlos Tu sabes que É o mais profundo Do beck É o tio dos DJs Do teu amor Meu parceiro Rodrigo Anília Lima Foi uma ilusão Um abraço Vocês aí com a gente Para Valzinha Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração partido Foi no lava-naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no lava-naves O amor Meu irmão Amor foi nesse clima Que rolou E o que? Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu Será que tem alguém Dividido aí? Tem? Ó Só quem tá dividido E aí meu parceiro Patrício Como é que é Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo E aí Valzinha Como é que é? Difico é vencer Um abraço Você Valera Aqui com a gente Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Siga o negócio DJ Daniel Pressão Seu nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Tu na pista E na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe Você e o Anaú Tá aqui com a gente No áudio Amazenar Vou apagar Vou esperar Me responder E a nossa rapaziada Do Nova Vida Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Tá todo mundo aí Eu estou a buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor O meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu foi Você perdeu Fala assim ó Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Sei que esconde Diz aonde você E quem tá solteiro Vá jogando lá pra cima E só quem tá solteiro Vá jogando lá pra cima Joga pra cima E bate na palma E bate Aquecimento DJ Daniel Pressão Tocando na categoria Do jeitinho Do jeitinho Que você gosta Alô Vagina Abraço pra você Gino Vagina Também tá aí com a gente Boninho Tudo certo hein Vagina Pra você dizer Mudei Não quero mais Você não volta Desculpa o que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar Júnior e Silvana O casal 4.0 O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Alô Júnior Alô Silvana Aqui Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do áudio Aqui do imbatível Jorge Apenchão do áudio Vai Júnior Alô Periquito Você é a primeira dama Vieram diretamente Do Bengola Curtiu o áudio Alô Maranhão Me magoou Não pensou No nosso amor Brincou comigo Do amigo Maranhão Do Lava Jato Do Maranhão O Lava Jato Que arrebenta Aí a Guazina De Oswaldo Cruz Alô Maranhão Abraço você Meu irmão Agora vem dizendo Que acabou Que no meu peito Solador Ficou Levou Todo meu amor Mas eu espero Ela não te ama Eu te venero Lembra quantas noites Eu fiquei Chorando por você E nunca te deixei Mesmo se assim Você quiser me deixar Mas como eu te amo Ela não E daqui a cinco minutinhos Tem o Tianguinho E depois a gente retorna Logo o Maranhão Tem um jubilê Ela, ela, ela Não Eu, eu Desse com o coração Ela, ela Não Eu, eu Tome sua decisão Ela, ela, ela Não Eu, eu Desse com o coração Ela, ela Não Aquece E doida nessa E doida nessa E aí, Felipe Já, já A gente vai pra cima Vamos preparar o jubilê Vamos preparar o jubilê Vamos preparar o jubilê Lá vai fogo Mais pálvora Amor da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando Tô pra enlouquecer Já, já vou pra cima, galera Rua que ilumina o meu céu E olha por você Mas essa distância desaparecer Anotida Me chamando posso te esquecer E aí, Jair, isso como é que é? Vamos, vamos pro áudio Sonho Eu vou dançar DJ Chico vai detonar Ei, tá bom, cê, tê, tê E aí, Pereta Rapaz, tá com a chota daquele jeito, hein, Dieguinho Bora E aí Daqui a três minutinhos Tem o Dieguinho de pressão de volta E a gente vai que vai Que não encontro outra história Tira da memória Essa é Deus Que não esquece o passado Fica do meu lado Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Vai pressa Vem agora Vem, dia, não Vem, dia, entendi De Santa Isabel Santa Isabel Viva a pressão da galera Prepara, maninho Prepara, prepara Isabel, o amor eterno Dos gemos de Fortaleza Tá aqui com a gente E o dia aqui vai preparando E o braço vai pipocando E bora, e bora, e bora Vai, Aguachô Vai no batidão, não tem aqui Entra no batidão, bora E aí, batível KM5 Alô, Anderson, show Sacode tu pra toma É a letra mais difícil que existe na música Assim Bora, jubilão, prepara Jubilão Inventou uma dança Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Viva Tremendo Treme aí, boleto Treme, trhm Treme aí, boleto Treme Treme, tre E aí, tal你 expressão O bagulho genauso Là vai fogo Mais pólvora Vamos nessa Danilo, prepara Prepara pra subir Let's go DJ Danilo e Daniel Na mega aeronave Olha só como ele dança Olha só como se balança Essa nova onda com marrom, branco e arra velha O som do vovão E o cenário eletrônico Fecha essa cabeça O quadril que vai tremendo Vamos tremer Assim ó Demi, 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 Dem